E aí, rapaziada, deixa eu perguntar pra vocês, vamos começar aqui. Quem tem amigo burro? Caralho, maneiro. Todo mundo tem um amigo burro. Se você não tem, você é... o amigo burro. Por que eu tô perguntando isso? Eu tenho esse amigo, tá ligado? E esse, porra, ele é burrinho num nível que chega a dar pena. E a gente quer fazer alguma maldade com ele por causa disso, tá ligado? E ele é muito preconceituoso, rapaziada. Muito, muito. E ele não entende do rolê de LGBT, que é mais, ele não entende. E ele, porra, não... E ele é preconceituoso pra caramba. Eu falei, vou sacanear esse maluco. Cheguei pra ele esses dias. Pô, irmão, olha só. Não sei qual são as suas atitudes, tá ligado? Não sei o que tu anda fazendo por aí, mas tá rolando na comunidade que tu é hétero, tá? Aí ele, que porra é essa de hétero, pô? Que isso, irmão? Tá maluco, irmão? Tão falando, e ele, bota de frente, porra! Bota de frente, que bagulho é esse de hétero, porra? Eu falei, irmão, não vou falar quem foi antiético da minha parte, tá ligado? Mas é só tu rever o bagulho que tu anda fazendo. Ele tá maluco, porra, eu sou homossexual. E aí, rapaziada, eu fui perguntar, mano. Que porra é essa, mano? Ele, homossexual, porra. Homo, homem, sexual, sexo. Homem que faz sexo, porra. Tu não é homossexual, não? Agora eu sou, porra. Tchau. Obrigado.